Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está em casa, assistindo a gente nas plataformas, no YouTube. Estou aqui com a grande presença ilustre da Cláudia. Cláudia, muito obrigado pela sua participação. A gente sabe que a vida do brasileiro fora do país é corrida sempre, a gente sempre está trabalhando, buscando outras maneiras de viver a vida fora do Brasil. Então, muito obrigado por achar um tempinho na sua rotina, para falar com a gente, eu agradeço. E a gente está aqui começando, para quem não conhece a gente, a gente está na segunda temporada, esse é o programa Channel Talk da Australia Channel, e a gente entrevista brasileiros, pessoas que vêm do Brasil em outros países, que estão ao redor do mundo, e hoje a gente tem a sorte e o prazer de estar com a Cláudia, né Cláudia? E eu queria que você, antes de tudo, eu falo demais, eu queria, antes de tudo, que você se apresentasse para quem está te assistindo agora. Bom, prazer para todo mundo que está aqui com a gente hoje. Meu nome é Cláudia Milbourne, eu sou brasileira, do Rio de Janeiro, morei um pouquinho pelo mundo aí, passei um tempo nos Estados Unidos, depois voltei para o Brasil e vim parar aqui na Austrália. Eu sou naturopata e nutricionista aqui, me formei aqui, troquei de carreira depois dos 40 anos, uma aventura danada, e a gente vai conversar sobre isso hoje, né? Eu vim para cá em 2007, então já estou aqui há um tempinho. 2007 já? Faz um tempinho, hein? Porque você morou, nossa, eu estou aqui há quatro anos e foi assim, né? Ainda mais você, família. Para quem não te conhece, Cláudia, obviamente que você está aqui há um tempo, já morou nos Estados Unidos, morou em outros lugares além da Austrália, né? Isso é legal para criar um comparativo, porque você tem um background que te faz analisar várias coisas, Brasil, Estados Unidos, aqui, principalmente na sua área, ou para criar a sua família, você tem diferentes visões, né? E isso é muito interessante, não tem dinheiro nenhum que pague a experiência. Mas eu queria que você falasse para a gente como que foi vir para a Austrália, né? Porque você, querendo ou não, você é casada com um americano, não é não? Isso. E aí, como é que foi vir para a Austrália? Como que foi esse... Primeiro para os Estados Unidos, depois para cá? É, foi uma aventura inesperada, primeiro de tudo, né? Tem... Cada pessoa que vem parar aqui, ou vai parar pelo mundo, tem um caminho diferente, né? Às vezes a pessoa planeja, 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 está com tudo alinhado para fazer aquela mudança, e às vezes acontece de repente, né? Então, esse foi o meu caso. A gente estava morando no Brasil, a gente ficou três anos e meia no Brasil por uma transferência de trabalho, enquanto a gente estava naquele período lá, preparando-se para voltar para os Estados Unidos, de onde a gente tinha vindo, então a gente estava naquele processo de preparação de mudança, e veio de repente uma transferência para a Austrália, que não estava esperada. Foi uma viagem de duas semanas, na época, que meu marido veio para fazer, para visitar o escritório daqui, e quando chegou aqui, ficou sabendo que ia ser transferido. Então, foi aquela coisa... Olha só, surpresa! É, faz as malas, entrega o apartamento, não vamos voltar para os Estados Unidos, estamos indo para a Austrália. E a gente veio inicialmente para ficar três anos. E viemos nessa aventura de vamos ficar três anos, vamos ver um lugar diferente, a gente nunca tinha pensado em vir para cá, do outro lado do mundo. Na época era menos conhecido, né? A Austrália não é aquela... O mundo hoje internacional, para o intercâmbio internacional, era menos conhecido antigamente, né? Isso, é. E foi uma sensação, assim, bem-vinda, animadora, mas foi muito difícil inicialmente, porque aquela coisa é um lugar completamente novo, apesar de você falar inglês, é um inglês diferente, a cultura é muito particular, né? Escolas têm um sistema diferente. Então, nos primeiros anos, eu passei muito tempo ajudando a família a se estabelecer e se instalar na escola, na rotina, etc. Isso que eu ia te perguntar, você chegou a morar... Desculpa te interromper, mas você chegou a morar um tempo nos Estados Unidos antes de ir para o Brasil, né? Nesse período que até ele vir para cá, você chegou a morar um tempo nos Estados Unidos, você já era... Você criou sua família lá, né? Você iniciou sua família lá com ele. Iniciei nos Estados Unidos, meu terceiro filho nasceu no Brasil, no tempo que a gente estava no Brasil, então quando eu vim para cá, eu vim com três filhos pequenos. Nossa! Já é um desafio vir, né? Já morreu no país, mas aí o seu marido fala, então, a gente já sabe falar inglês, a gente tem filho pequeno, mas surgiu a oportunidade de vir para a Austrália com três meninos. É, foi uma pancada. Mas a gente adaptou, né? Então, aquela coisa, ajustamos, fomos conhecendo a cidade, acostumando com o estilo de vida, dirigir do outro lado, aquela coisa toda. Meu Deus! É, o glossário de termos australianos, então foi, assim, difícil, mas uma diversão a gente levou naquela de vamos encarar essa aventura. E era para ser três anos só inicialmente, e com três filhos pequenos e na escola, quando eles foram se acostumando, se adaptando, chegou aquele ponto que a gente decidiu ficar mais tempo. Porque a gente tinha mudado, né? Eu tenho, desculpa te interromper, mas eu tenho amigos que, por exemplo, tem pais engenheiros também, e viajaram o mundo, né? E é muito difícil, né? Porque você, com filhos pequenos, você tem que analisar também, colocar na balança, o como eles vão se conectar com o país, né? Ter um pouco de criar amizades, amadurecer, né? É difícil também colocar isso no papel, ainda mais para uma brasileira, já, obviamente, sabendo falar inglês, apta a conhecer outras culturas, mas é um porém que você tem que considerar, né? Saber que querer ficar aqui, né? Até por conta dos seus filhos criarem um ciclo de amizade, já estavam se adaptando à cultura, é um desafio. Sim, aí chega um ponto, assim, que as pessoas falam, né? A criança tem resiliência, é fácil, adapta, mas, na verdade, na realidade, não é tão fácil quanto as pessoas dizem que é. Quando a criança cria aquela raiz, é muito difícil ficar trocando de lugar, né? Então, a gente decidiu, vamos ficar, vamos ficar um tempo. E também tem a questão do sistema médico ser muito bom, o sistema de educação ser muito bom. Pesa, né? Então, tem a questão que pesa, porque a qualidade de vida aqui é uma coisa que a gente tem que levar em consideração nessa fase de início de carreira para as pessoas ou criação de família, não ter perigo, não ter muito trânsito, não ter violência, não ter que ficar preocupando com as crianças sozinhas pela rua, as crianças andando, voltar para casa tarde, né? Para quem trabalha tarde, eu saio à noite, pego transporte público. Eles são totalmente independentes aqui, né? As crianças vão sozinhas, voltam sozinhas. Cláudia, eu sempre morei com muitas mulheres, né? Morei com a minha avó, com a minha mãe, com a minha irmã. E hoje em dia, eu tenho muitas amigas que estão virando mãe, que eu estou ficando velho. Então, eu tenho muita empatia com as mulheres, né? É muito mais difícil ser mulher em qualquer lugar do mundo, ainda mais uma mãe de três filhos pequenos, que já tinha uma carreira no Brasil, mudou-se para os Estados Unidos, estava criando, depois teve a oportunidade para o seu marido, né? Uma feliz oportunidade de vir para um país com uma grande estrutura, com uma população pequena. Então, o sistema público de saúde, privado de saúde também, de educação, é muito bom, sempre foi muito bom aqui. Mas você que é mãe, que é profissional, falando um pouco do seu lado profissional também, que é outra coisa que não para, você chegou a mudar de carreira, né? Sim, mudei de carreira. Esse período, vir para cá, mudou de carreira. Com filhos pequenos, criando filhos, se adaptando à cultura, mas não pode esquecer das suas skills, do que você quis fazer, do seu intuito como profissional. Como que foi essa adaptação? Você mudou de que área para que área? Como que você fez? Bom, eu mudei radicalmente, né? Mas não totalmente, então vou explicar um pouquinho como é que foi a história. Eu, no Brasil, me formei em informática, né? A TI, e trabalhava como consultora para a Pricewaterhouse, e tinha muitos projetos diferentes e tudo. E o que acontecia naquela época para mim é que era uma carreira muito boa, muito sólida, muito divertida. Eu aprendi muita coisa, tanto tecnicamente quanto em termos de relacionamento social e tudo, porque cada cliente que a gente passava, a gente tinha que se acostumar com a cultura daquela empresa. Já falava inglês? Já falava inglês, sim. E aí o que aconteceu foi que eu já tinha uma ideia que, quando eu fosse voltar a trabalhar, que eu queria fazer uma coisa ligeiramente diferente, porque esse trabalho de consultoria envolvia viagens de segunda a sexta para o site do cliente. Uma coisa que, enquanto eu era jovem, era maravilhoso, mas com família eu não sabia como que eu ia poder conciliar uma coisa dessa. Então eu pensei, bom, vou fazer um giro 360. E levei um tempão para decidir o que eu ia fazer, porque eu estava meio que naquela de sem saber, vamos fazer teste vocacional de novo, vamos repensar e tudo. E nesse período aconteceu uma guinada para mim, que hoje em dia até está num capítulo que eu publiquei agora num livro em setembro. Olha que legal! Vamos divulgar esse livro depois, hein? Vamos, chama Phoenix Rising, é a história de mulheres que renasceram das cinzas, que passaram por alguma dificuldade e se relançaram. Então eu conto essa minha história de como é que eu dei a volta. Legal! Que empatia essa carreira nova, está no Amazon. Depois a gente coloca o link aí. Por favor, por favor, faço questão. Obrigada! E aí o que aconteceu foi que, voltando atrás, no começo da história, na época do colégio, eu queria fazer medicina. Então eu fiz um segundo grau biomédico, segui naquela carreira, estava fazendo os laboratórios, o pré-medicina. E quando eu cheguei no final, no segundo ano do segundo grau, faltava um ano para terminar e fazer vestibular, eu entrei em pânico porque eu percebi que eu não podia lidar com sangue. Meu Deus! E aí o que eu ia fazer? Como é que eu ia fazer medicina sem passar por isso tudo, mesmo que eu fosse trabalhar em consultório no futuro, né? E aí? Aí fui aquela guinada, fui fazer informática, desistir. Só sangue, só não podia ligar com sangue. Queria ser médica, mas o sangue... Sem mexer com aquilo, nada. Aí esqueci disso, né? Fui inspirada pelo meu avô, que era médico e tudo, mas, bom, não é para mim, vou fazer informática, está bombando, Não tem sangue. Lógica, não tem sangue nenhum, tudo bem. E viajei, mudei, tive filho, vim parar aqui na Austrália. Num período que eu não estava me sentindo bem fisicamente, eu fui atrás dos médicos procurar auxílio e não conseguia. O auxílio que eu estava procurando não estava melhorando, não estava encontrando o que era, blá, blá, blá. Acabou que, longa história, vamos me cortar, eu fui parar numa naturopata. Se você quiser saber, veja, leia o livro. Exatamente. A história está lá. Aí fui parar numa naturopata, que eu não sabia que existia, não conhecia, não sabia o que era isso, mas fui, comecei a me tratar, comecei a me sentir bem. Quando eu estava no final do processo, que eu já estava capaz, super bem de energia, de sono, me sentindo bem, do que tinha causado problemas realmente, tudo, caiu a ficha. que o que a gente estava fazendo o tempo todo nesse tratamento era a medicina sem a cirurgia e sem o sangue. Foi aí que eu reconecotei tudo e falei, bom, é isso que eu quero fazer. Eu vou fazer naturopatia, porque eu vou poder fazer medicina natural, vou poder trabalhar com o corpo humano, vou poder trabalhar com saúde, trabalhar com os meus pacientes, naquela relação pessoal e tudo, sem ter que fazer cirurgia e mexer com sangue. E vovô lá do céu, assim, só batendo palma, né? É, deu a volta longa, mas chegou lá, né? Pois é, a vida pega umas peças na gente. E como que foi o processo? Desculpa, porque eu me interesso, obviamente, por causa do programa, a gente precisa falar, mas eu, particularmente, eu queria saber, como foi esse processo, né? De chegar aqui num país, já estava vivendo, os teus filhos estavam crescendo, estavam se adaptando, aí você teve a oportunidade, eu acredito eu, de ter um pouco mais de tempo para ver na sua carreira novamente. Como foi esse processo de mudança? Você chegou a estudar aqui? Como que você chegou a ver uma escola? Como que foi? Obviamente, né, Amor? É, eu comecei a procurar os cursos disponíveis que tinham, né? E o curso de medicina natural, ele só está disponível nas escolas que são separadas do sistema das universidades grandes. Então, aqui tem a UU, Universidade de Queensland, né? QUT, University of Technology. Essas são as universidades maiores em termos de ter filiação com o governo e tudo, e tem umas escolas menores que são mais focadas em umas áreas específicas, né? Então, eu fui para a Endeavor College of Natural Medicine, que é no Valley, aqui em Brisbane, e era um curso presencial, porque tem esse fator clínico e tudo, né? Então, tinha uma matéria ou outra online, mas mais ou menos presencial. Participei dos Open Days, então, na época, tinham duas escolas competidoras, hoje tem uma nova que entrou no mercado, que é a Torrens, então, essas duas oferecem esses tipos de curso. Então, onde eu estava, tinha a opção de fazer acupuntura, myotherapy, que é mais a parte de manipulação manual, né? De parte óssea, músculos, esqueleto e tudo. Tinha a nutrição e a naturopatia. Então, participando do Open Day, confirmando que era aquilo que eu queria fazer, eu me inscrevi e comecei a fazer. O curso é full-time, quatro anos, e para mim levou cinco anos, mais ou menos cinco anos e meio, com um delay aí de COVID e tudo, porque eu fiz um... Putz, quer falar. Entre part-time e full-time, né? Você pode ajustar o seu schedule de acordo com a sua disponibilidade, se você está trabalhando part-time, estudando part-time. Então, tem aqui nas escolas, que eu acho que é um sistema um pouquinho diferente do Brasil, né? Que você matricula e faz o curso em quatro anos. Você pode fazer full-time em quatro anos, porque é um Bachelor of Health Science, é um completo. Ou você pode fazer ele espaçado em part-time, que leva até não sei quantos anos. Acho que é um prazo de dez anos para terminar um curso. Olha, mas é diferente, né? Esse modelo diferente do Brasil, ele auxilia as pessoas que têm uma rotina, já têm família, né? Possibilita até pessoas que já trabalham, que têm outro estilo de curso, jovens, a poder continuar tendo opções de carreira, né? Por isso que a Austrália... Para você poder trabalhar e estudar, né? Exatamente. Isso que é muito legal, né? A Austrália, não ou não, inclusive você tocou no assunto do COVID, é impossível a gente não tocar, né? Hoje em dia, né? É tão presente para a gente, mas a Austrália, querendo ou não, ela se adaptou bem às escolas, né? Os alunos correram contra o tempo, mas eles conseguiram. Mesmo as pessoas, durante o COVID, continuaram estudando. O online, hoje em dia, deixou de ser uma opção e é, querendo ou não, o mais procurado. As pessoas entenderam, entendendo a estudar online. Já era normal aqui na Austrália, em alguns cursos, né? Principalmente você que tem filhos, você sabe, né? Eles têm o assessment desde o começo da história deles enquanto alunos, né? Então, quando eles chegam na universidade, o assessment, ele deixa de ser um bicho de sete cabeças, que é de sete cabeças, que é para o estudante internacional. Para quem já está aqui há um bom tempo, é só mais um... É uma segunda-feira normal. Sim, sim, exatamente. Para mim, a única coisa que atrasou foi a parte clínica, né? Porque aí a gente não podia estar no prático, na clínica prática. Então, teve um pouquinho de atraso, mas eles conseguiram realmente adaptar bastante coisa para online, né? Que legal. E a gente tinha muitas aulas em Zoom e muitos workshops e grupos e os assessments eletrônicos também. Então, a gente conseguiu continuar. Cláudia, eu estou gostando muito, eu agradeço mais uma vez por você estar participando. A gente, comumente, a gente faz o intervalo. Então, para a galera que acabou de chegar, essa é a Cláudia, uma querida profissional brasileira e tem família aqui, uma família multicultural. Está morando em Calha. Se você quiser ver, souber mais sobre a história dela, o processo que ela passou pela vida, ela tem livro disponível na Amazon, que depois a gente vai deixar para vocês os links. e a gente vai para o intervalo agora, a gente volta já já para mais um pouco de conversa com a Cláudia. Te vejo já já. Obrigada. Fala, galera. Tudo bem? Estamos voltando agora do intervalo do Channel Talk da segunda temporada. E, como a gente costuma fazer, foi o primeiro intervalo, mas o papo está muito bom, está muito legal. A gente quer saber muito mais da Cláudia e ela tem muito mais a acrescentar no nosso Channel Talk. Vamos lá. Agora, Cláudia, você já falou quem é a Cláudia na fila do pão, como chegou aqui, qual o tamanho da família e tudo mais, como você escolheu e mudou de função. A gente queria saber mais especificamente o que é a neuropatia, né? Naturopatia, né? Perdão. O que é a naturopatia e como que você aplica o seu trabalho, né? Você foi ajudada pela naturopatia e achou na naturopatia o seu destino como profissional, né? E como que é auxílio, como que isso ajuda na saúde da mulher? Enfim, eu queria sair um pouco de modo geral na lista, porque, querendo ou não, eu sou leigo, assim como muitas pessoas ouvindo a gente. Você pode explicar pra gente, por favor? Claro, claro. Bom, a naturopatia é uma modalidade de saúde, né? Então, a gente considera que é a saúde natural, né? Então, a gente trabalha olhando a pessoa, olhando o corpo humano, analisando os problemas que as pessoas estão lidando e a gente procura soluções. Ela é diferenciada da medicina convencional em algumas formas bem específicas, tá? Então, por exemplo, na medicina convencional, principalmente aqui na Austrália, pode variar um pouquinho de país pra país, como é que isso tudo funciona, eles têm um foco muito reativo, não de prevenção. Eles procuram um sintoma e qual é o remédio para aquele sintoma. Então, é uma solução um pouco band-aid, que salva vidas, tem esse lugar, né? É necessário, mas é um pouco diferente daquele foco de... Como é que a gente olha a pessoa como um todo? Aí que vem o fator holístico da medicina natural, da naturopatia. Não é nada esotérico, mas é olhar a pessoa como um whole, né? Holistic medicine. É mais empático, né? Entende a pessoa por completo pra saber até que nível. É. E aí a gente não trata o sintoma, a gente trata a pessoa que tá apresentando com aquele sintoma. E aí a gente tenta buscar a causa do problema. Que legal. Então, claro que a gente pode dar um auxílio pra aquele sintoma, pra melhorar a qualidade de vida temporariamente, tudo, mas o objetivo é procurar por que que tá acontecendo aquilo que tá acontecendo, e tratar aquela causa inicial que pode levar um pouco mais de tempo. É uma jornada, não é uma consulta ou uma medicação que vai solucionar o problema de ninguém. A gente tá numa jornada por um tempo juntos, mas sempre trabalhando pra melhorar aquela causa do problema. Então, é mais um foco de bem-estar em geral, doenças crônicas. A gente não vai trabalhar com nada urgente, nada de caso de vida imborde, mas é uma pessoa que tá lidando com um problema a longo prazo. Ou problemas que são interconectados no corpo. Então, parte digestiva, parte de sistema nervoso que afeta a digestiva e vice-versa, status nutricional, tá com alguma deficiência que tá causando esse problema. Enfim, e a gente vai analisando os pilares de saúde, meio que a gente faz uma reforma geral na casa, antes de chegar lá na troca de óleo, né, e dar uma ajeitada no sistema. Que legal. Olha, você é a prova viva disso, né? Funciona, é. E aí, o que a gente faz, né, as consultas são longas, a gente passa esse tempo terapêutico com o paciente, uma hora, uma hora e pouco, pra poder entender, conversar, fazer o timeline, a conexão, né, no corpo, muita informação, educação, de explicar o que que tá acontecendo, o que que a gente vai fazer, como, por quê, então tem essa conexão de trabalhar em colaboração com o paciente, não é uma coisa hierárquica de impor um tratamento, a gente tá aqui colaborando, trabalhando junto, mas ao mesmo tempo complementar a medicina convencional, não é uma coisa alternativa que a pessoa faz uma coisa ou outra, você pode tá indo no seu médico, você pode tá fazendo o seu tratamento, e nada te impede de ter o melhor dos dois mundos e ter a gente trabalhar em paralelo. Exatamente. E que legal, né? Esse tratamento, pelo que você tá me falando, você cria uma relação com o paciente, né, não é só aquele contato mais seco de pegar o problema físico, não conheço tanta pessoa, mas eu sei o que que é isso e como trata isso. Então você entende, isso é muito legal de entender realmente pra saúde da mulher, né? Porque a mulher tem muito, né, hoje, querendo ou não, a gente não pode negar que a mulher tem muito mais dificuldade que o homem na nossa sociedade, então tem muito mais do que tratar um problema específico de saúde, né? Saber o background, você me conhece se eu tiver errado, mas saber o background da pessoa é extremamente importante na naturopatia, né? Principalmente na mulher. Exatamente. E como que esse trabalho que você faz, como ajuda a saúde da mulher mais específicamente? A parte de saúde feminina, ela é muito complexa, né, e muito individualizada, pessoa por pessoa, e a mulher passa por fases na vida, né, de transformação, principalmente hormonal, né? Claro que tem sempre mental, emocional, estresse, sono, energia, isso, aquilo, mas na parte hormonal, a mulher tem uma jornada desde infância ou quando começa a desenvolver o ciclo menstrual, as características corporais, né, de adolescência, até o meio da vida, que é aquele ciclo que deveria estar todo regular, todo caminhando bem, mas a gente tem intervenções, né, que a gente coloca nesse sistema, tem muita gente tomando anticoncepcional, tem muita gente fazendo cirurgia, tem gente tendo filho, não, fazendo fertilização in vitro, não, então a gente tá mexendo muito com o corpo da mulher hormonalmente, que pode depois interferir nas estágios seguintes, né, de perimenopausa, menopausa, toda mulher vai passar por essa transição, não tem como esconder, não tem como evitar, mas não é um assunto conversado, tem muita coisa que é tabu, tem muita coisa que tem mito, tem muita coisa que tem informação errada, inclusive em comunidade médica, se os médicos não são especialistas em saúde feminina ou hormonal, então, na falta de tempo também, em sentar com o paciente numa consulta muito rápida no GP, que leva em média sete minutos, comparado ao tempo que a gente tem aqui de uma hora, uma hora e meia para conversar, explicar, tem muita mulher andando por aí sem conhecer o próprio corpo, sem entender o que está acontecendo, sem achar o auxílio que ela precisa, achando que está ficando louca, que está tendo um ataque estérico, e na verdade não é, é um problema físico, é um problema químico, e como é que está isso tudo conectado, então, a gente tenta encaixar as peças do quebra-cabeça e ajudar essas mulheres a entenderem o seu corpo, entenderem o funcionamento, e quando tomarem as decisões que elas vão tomar de alguma intervenção, pelo motivo pessoal ou familiar, que seja, que seja uma decisão baseada em fatos coerentes, uma decisão informada, então tem muita gente tomando medicação ou fazendo um processo ou uma cirurgia sem saber o que aquilo está causando, então, se você entende o que está acontecendo, a decisão que você vai tomar, por quê, e qual é a consequência, e como a gente pode compensar os efeitos colaterais dessa decisão, aí, a mulher está muito mais bem parada, porque ela vai ter uma saúde melhor pessoalmente, ela vai se relacionar melhor com a família, com o parceiro, ou porque ela está mais coerente e mais hábil nessa parte da saúde feminina, então, às vezes, isso envolve um trabalho solo com a paciente, às vezes, é um trabalho familiar, se a gente está trabalhando, por exemplo, a parte de preconcepção e gravidez, um casal que decide ter filho e a gente vai trabalhar antes da tentativa de engravidar para trazer esse casal ao estado de saúde melhor possível antes de conceber, aí a gente trabalha com os dois parceiros, né? Isso é muito legal. Então, é muito lindo esse trabalho de tratar a família, né? Eu estou muito, olha, que prazer te conhecer, porque eu, inclusive, vou mandar o seu contato para minha mãe e para minha irmã, a minha irmã ficou noiva ontem, um choque para a família inteira, eu falei, meu Deus do céu, minha irmã mais nova, mas, enfim, antes de falar, porque eu peguei no começo da nossa conversa, eu tentei, eu entendi que foi difícil achar um tratamento mais adequado para o que você precisava e entendi pela nossa conversa que a naturopatia não é tão comum ainda hoje, né? É difícil achar muito sobre, né? Não ela é tão divulgada como a medicina mais tradicional é, mas antes de falar disso, não tem, é invariável, não tem como a gente fugir do assunto como que é a medicina aqui, como que é o sistema de saúde aqui e como é a diferença do Brasil para cá, né? Você tem, obviamente, nos Estados Unidos a gente sabe que o sistema de saúde é caro, não é para todo mundo ainda, né? Às vezes você vai pegar uma ambulância nos Estados Unidos, você fica o ano inteiro pagando, mas a gente já sabe isso, mas como a gente está aqui na Austrália e tem muitos brasileiros querendo vir para cá, eu queria que você falasse um pouquinho qual que é a diferença do sistema de saúde aqui para o Brasil e se você sentiu se é nítido como todo mundo fala, né? É, é. No Brasil depende muito do seu nível social, né? Como é que você está estacionado assim na sua cidade, a localização e tudo, mas em geral, né? Eu acho que para o público que está vindo para cá ou está aqui, a gente teria visto um sistema que tem a parte pública, né? O SUS que está ali, mas não é tão cheio de recursos e não é a primeira opção de todo mundo e aí tem a parte particular, né? Então, a gente lá está acostumado a pagar muita coisa do bolso, fazer muita coisa por fora. Então, quando a gente vem desse sistema do Brasil, o médico no Brasil tem um relacionamento mais próximo com o paciente, né? É comum você ter o telefone do seu médico, o seu médico conhecer a sua família, te conhecer... de todo mundo. É o médico de todo mundo. É o médico, às vezes, um pouco mais envolvido com outras áreas de medicina ou de auxílio também. Então, alguns médicos são homeopatas, alguns médicos fazem manipulação, então, eles entendem a parte nutricional, né? Alguns são mais envolvidos com algumas ervas medicinais também. Então, lá não tem essa distinção de eu sou um médico tradicional ou eu sou médico de medicina natural. o médico lá, ele é um coringa, né? Ele faz muita coisa se ele está nesse sistema particular. Então, a gente paga pelo serviço e recebe pelo que a gente está pagando. Aí, você chega aqui no sistema que é público, é maravilhoso, está aqui para todo mundo, né? Mais acessível. É, mais acessível, com alto nível, mas aí você tem os impedimentos desse sistema que são essa questão de você ser um número, né? O seu médico não vai passar muito tempo com você, não vai te conhecer, você não vai conseguir contactar esse médico fora do dia e da hora que ele está lá na sua consulta, você não tem como ligar para o médico fazer uma pergunta, né? Então, aí, quando a gente vem de fora da SBAC, a pessoa se sente perdida no sistema de medicina e sem saber que existe essa alternativa de encaixar um profissional complementar, que é o papel que eu faço para encher os buracos que a medicina não supre. Cada um tem seu escopo, né? Exato. Então, eles fazem A, a gente faz B aqui pelo lado junto. Então, aí a gente ajuda a pessoa a navegar o sistema daqui, interpretar o exame de sangue em detalhe, navegar quais os especialistas que você tem que ir ou não, é um profissional mais acessível. Então, assim, se a gente está pagando particular para uma naturopata ou naturopata aqui, não faz parte do sistema público, mas aí você tem um pouquinho daquilo que você teria no Brasil, né? Tem um e-mail, tem um telefone da pessoa que você pode ligar, mandar uma mensagem, você sabe que vai sentar na consulta e a pessoa vai saber quem você é, vai se dar o trabalho e você sente aquela empatia, aquele acolhimento. Então, é um lado bem integrado no pessoal. Isso é legal de você falar. Isso é legal porque, querendo ou não, as pessoas têm a leve impressão de quando a gente faz esse tipo de entrevista com brasileiros que moram fora do Brasil, as pessoas têm a leve impressão que tudo no Brasil é pior que em outros lugares, né? A gente tem, ah, a gente não gosta da grama, gosta mais da grama do vizinho do que a da nossa, mas não é, isso mostra também, inclusive, uma coisa que é cultural, né? O australiano, ele vive, ele trabalha para aproveitar a vida dele. O brasileiro, culturalmente, a gente não tem tanta opção de emprego, a gente não tem tanta tranquilidade econômica, então, culturalmente, a gente trabalha muitas vezes para viver. E o médico brasileiro, quando você trouxe isso em pauta, a gente mostra, né? Por A mais B, tem coisas do Brasil que são muito boas, né? O brasileiro, o médico brasileiro, e até como outros, em outros livros, a gente pode comprar com qualquer outra profissão, a gente tem que se virar nos 30 sempre, né? A gente tem que ser multitarefas, a gente tem que trabalhar com várias dificuldades e, mesmo assim, trazer para o nosso paciente, para o nosso cliente a excelência. Por isso que o brasileiro, em qualquer nível, em qualquer profissão, ele é muito bem reconhecido fora, e quando ele chega fora do Brasil, ele se depara com mais facilidade e ele consegue fazer mais ainda do que ele faz no Brasil, né? Por exemplo, designer gráfico, no Brasil eu tive mais dificuldade. Às vezes você tem uma dificuldade porque o cliente é diferente, o brasileiro exige mais de você, né? Enquanto médico, enquanto designer gráfico, em qualquer coisa, como a gente já estava conversando, né? A gente não tem o telefone do doutor daqui, no Brasil a gente gosta, o doutor, às vezes, o meu, por exemplo, o médico que me tratou desde criança, doutor Miguel, um beijo para o doutor Miguel, ele é médico da minha família inteira, né? Ele sabe como eu sou desde quando eu era um bebezinho. Então, a gente tem um controle no Brasil com... é diferente, a gente não tem tanto auxílio do sistema, mas só que o médico brasileiro, né? Ele é um superman, ele tem que se virar nos 30 com o que tem e fazer milagre com o que tem, tanto que agora médicos, a gente já teve a oportunidade de falar com fisioterapeutas, com outras pessoas da área médica, no nosso Channel Talk, em outros programas da Austrália. E todos têm a mesma impressão. A gente é muito mais próximo, né? Dos nossos... do cliente, do nosso... do nosso paciente, mas... E a gente aqui consegue exercer e trazer esse lado bom da nossa cultura para o sistema deles, né? Isso, exato. A médica Cláudia, né? Tratando dos pacientes. Você tem muito paciente gringo ou tem mais brasileiro? Como que é isso hoje? É meio a meio, mais ou menos, mas eu... é diferente a dinâmica também, tá? Então, por exemplo, um paciente australiano, eles são mais independentes e eles têm uma expectativa de vir, fazer uma jornada e terminar e ir embora, né? Então, acabou, e aí vem de vez em quando quando acontece alguma coisa diferente. O paciente brasileiro já é uma pessoa que, quando encontra esse acolhimento, encontra esse ponto de referência médica aqui na clínica comigo, pode terminar o processo e ficar mais independente, mas eu sinto que as pessoas ficam voltando, que é um prazer e é uma reflexão de que o trabalho, né? De acolhimento, de empatia está funcionando. Então, a pessoa pode ter se sentido melhor e se desligado e aí volta para checar um exame de sangue ou volta para fazer uma pergunta ou pegou um resfriado ou alguma coisa diferente e aconteceu. Se sente confortável de voltar, né? Cria um... Isso, ou traz a família, traz o filho, traz o parceiro, traz a mãe, então, assim, acaba que tem certas famílias que eu sou a médica da família. Então, é um pouquinho diferente, mas é muito legal você poder fazer esse papel, né? E ajudar as pessoas e criar uma comunidade até, né? Exato. Fazer workshops e eventos de informação, de educação, em termos de saúde. Então, procurar saber onde é que está a necessidade das pessoas e suprir aquela necessidade. E a gente, sendo brasileiro morando fora do Brasil, a gente sabe o poder da comunidade, né? Como faz a diferença, né? E médica, né? Empática com o seu... Porque faz parte do processo do teu trabalho, você sente no dia a dia, né? Olha, Cláudia, eu estou muito feliz, particularmente, assim, o programa para a gente, a Ossália Latina, a gente tem o dever, né? E a obrigação de passar a informação de qualidade para o nosso estudante, tanto os estudantes que estão fora, que querem me ir para cá, porque é muito difícil a informação estar em qualquer lugar pela internet, mas a informação de qualidade com responsabilidade correta, ela é muito importante, né? E a gente tem esse... essa... essa máxima, né? De tentar sempre trazer o melhor e mais responsável conteúdo para eles. Eu fico muito feliz de como a Australia Channel mostrar essa nova função, essa profissão que ainda não é tão conhecida para quem está fora, mas fico muito feliz também, como o Ricardo, de conhecimento brasileira tão empática, faz um trabalho tão legal fora do Brasil, que tem uma família multicultural com filhos brasileiros, filhos americanos, filhos que são brasileiros e americanos que são australianos, né? Tem a família australiana, isso é muito legal, né? Mas sempre criados com a base da empatia com uma mãe profissional, né? É muito legal, o prazer é imenso de te conhecer, de saber um pouco mais do seu trabalho enquanto empresa e como pessoa também, mas Cláudia, agora que as pessoas sabem um pouco mais da neuropatia, naturopatia e trabalham um pouco da sua história, eu queria deixar o espaço aberto do nosso Channel Talk para você, dessa segunda temporada, para você divulgar um pouco mais do seu trabalho, obviamente que depois, gente, fiquem tranquilos, a gente vai divulgar tudo que é possível e imaginável da Cláudia que ela queira dividir com vocês, mas vou deixar esse espaço agora, esse momento, para você divulgar um pouco mais do seu trabalho. Claro, obrigada por ter me convidado, né? Foi um prazer conversar, muito bom a gente sempre criar essas conexões e colaborações, né? Tudo hoje em dia está baseado em colaboração, né? E eu estou aqui, então, meu nome é Cláudia, Cláudia Milburn, eu estou baseada em Brisbane, mas eu atendo online pela Austrália inteira e internacionalmente também, então, não estar aqui em Brisbane não é limitação para você ter um acesso, né? A um tratamento. A minha clínica se chama Peony Flora, depois a gente escreve, e o meu site é www.peonyflora.com e eu estou no Instagram também, como arrobapeonyflora e no Facebook também, então, é super simples, é tudo mesmo, você consegue me encontrar, então, o website tem muita informação sobre mim, minha história, minha jornada, o que que eu faço, como marcar consultas lá também, ou pelo Instagram e pelo Facebook você consegue me acessar e ver conteúdo lá, eu tenho muita coisa de estilo de vida, de motivação, receitas, comidas, isso e aquilo, não é muito conteúdo pesado, é mais essa coisa leve para você me conhecer e criar essa conexão legal, uma comunidade super boa, muitas colaborações lá também, se tiver workshop, algum evento, algum webinar, está divulgado lá, e eu trabalho em consultas pessoalmente, one on one, né? Então, a gente vai fazendo uma jornada de saúde com o paciente, de onde ele quer chegar e como é que a gente chega lá. e o livro está no Amazon também, chama Phoenix Rising e eu escrevi um capítulo do livro, é o que a gente chama um multi-author book project, então cada capítulo é a história de uma pessoa e a gente pode colocar os links lá também e conta essa minha história, da minha jornada, como é que eu vim parar na carreira que eu estou no momento e como é que é essa experiência, né? Então, mais ou menos por aí, espero ver vocês por aí e a gente se conectar mais. Com certeza. Vamos seguindo em frente, vida que segue. É isso aí. Cláudia, muito obrigado, muito prazer te conhecer. E para vocês que estão curiosos, que querem saber um pouco mais da Cláudia, assim como eu, que querem saber um pouco mais do trabalho dela, de se interessaram e se sentiram tocados pelo trabalho e pelo serviço que ela presta para a comunidade, né? Enquanto profissional, mas também enquanto ser humano, empático. Entre em contato com a gente, a gente vai deixar todas as mídias que ela disponibilizou ao seu alcance e ela, como outros brasileiros, sabe o poder da comunidade e a gente sabe que a gente está aqui como uma grande, a gente não deixa de ser brasileiro morando fora, né? A gente se ajuda. A família aumenta, né? A família aumenta e fica aqui o nosso agradecimento pela Austrália Channel por despolimerizar tantas informações legais e mostrar um pouco da sua história. A gente se... Muito obrigada. ...por aí e fica aqui o final de mais um Channel Talk da segunda temporada. Cláudia, muito obrigado por abrir a ANTA e fazer esse programa ser tão legal, principalmente nesse episódio. Muito obrigado. Obrigada a você. Tchau, gente. A gente se vê. Vem para a Channel. Vem para o Channel Talk.